Caraca véi, a AWS tem um serviço que é um pendrive gigante pra você colocar dados lá e tirar de lá O nome desse serviço é Amazon Snow Family, tá ligado? Snow, porque eu entendi, é tipo sorvete, né? Que o cara tava falando aí E serve pra situações onde você tem que mandar, vamos supor, 500 terabytes, vamos supor, de dados Você tem que mandar da sua empresa pra nuvem, né? Você tá migrando e tem 500 teras lá Ou então se você tem 500 teras na nuvem e quer trazer pra sua empresa de volta, alguma coisa assim Uma conexão de 1 gigabyte por segundo, eu não tenho essa, a minha acho que é de 300 mega, mas vamos lá A empresa tá de 1 gigabyte por segundo pra mandar 500 teras, demoraria quase 2 meses pra mandar isso pela internet Só pra você ter uma ideia do volume de dados e sem ter erro, sem ter oscilação da rede, pensando que você tá mandando 1 giga por segundo, né? Aí esse serviço da AWS, ele é o quê? Ele tem em 3 níveis Tem o Snowcorn, que é como se fosse um cone de sorvete Snowball, como se fosse uma bola de sorvete E o Snowmumble, como se fosse um carrinho de sorvete, né? O Snowcorn é um dispositivozinho que eles te mandam, pequenininho assim, uma caixinha, né? E ele tem as capacidades dele lá Se não me engano é 50 teras, alguma coisa assim E eles te mandam isso aí pelo correio, você põe os dados lá, os dados já ficam criptografados Então se isso extraviar, não tem problema, ninguém vai conseguir ler aqueles dados lá E aí chega lá na AWS, e aí ele já copia pra sua bucket do S3, né? Aí o Snowcorn é um desse um pouquinho maior, parece uma maletinha assim, parece uma CPU de computador, né? Um pouquinho maior Ele tem uma capacidade maior E a mesma coisa, você vai, pluga, trouxeram seus dados, manda pra eles Agora o mais legal é o Snowmumble, procura aí, mano AWS Snowmumble Como se fosse um caminhão de sorvete E ele é literalmente uma carreta, cara É uma carreta com capacidade pra até 100 petabytes Um petabyte são mil terabytes Que por sua vez é mil gigabytes Então é um, sei lá, cem milhões Muito dado, é dado pra cacete, tá ligado? Então aí sai uma carreta que eles mandam lá na sua empresa Aí você conecta lá os fios e copia as coisas pra lá E a carreta vai e leva os seus negócios Então, mano, olha que negócio bizarro, né? Você pensar que é mais rápido você transformar Você transportar dados em grande volume Dessa maneira, literalmente, vem um caminhão lá na sua empresa Você copia, leva esse caminhão pro servidor lá e copia de volta Do que pela internet, né? Quando você tem dados massivos, assim Um volumificante de dados, né? Então, que serviço interessante Eu nunca tinha ouvido falar Você já tinha ouvido falar? Só a crítica que eu faço é o nome, né? Snow Family, mano Coloca o pendrive da AWS Aliás, isso é um problema que eu tô vendo aí O nome dos serviços da AWS, né? Tem alguns que realmente são, por exemplo EC2, né? Elastic Computing Cloud Tipo assim, por que que não usa o Elastic Computing Cloud? Fica usando EC2 sigla, né? Fica um negócio muito menos claro Agora, esse do Snowball Puto, eu acho que os caras se superaram, né? Tudo bem, é um puta de um nome É um nome, assim, legal Mas pra você lembrar disso Junto com 500 serviços da Amazon Que você tem que lembrar Na hora de fazer a certificação Esse marcou Esse marcou pra caralho Mas imagina se chamasse assim AWS Pen Drive Mano, era melhor, velho AWS Big Pen Drive Pen Drive visão, tá ligado? O HD externo da AWS Seria um nome muito, mas muito melhor, né? AWS Data Traveler, né? Você vê uns nomes bem melhores que esse aí Mas é uma curiosidade até, né? Uma matéria pra certificação Mas acima de tudo Uma curiosidade da AWS Você sabia que tem isso aí? Conta pra mim nos comentários Ah, e eu tô deixando fixado um link aqui Pra você acessar o grupo De estudos Do certificação AWS Practitioner Que é o que eu tô fazendo Eu nunca sei se é Practitioner Se é Practitioner Mas enfim Cola no link aí Que eu tô te esperando Lá também tem um link Da English Bay Pra tirar essa certificação É importante que você saiba inglês, né? Inglês é com a English Bay Com o meu cupom Jovem Tranquilão Você tem 10% de desconto Para os grupos de conversação Mas eles também tem Playlist com conteúdo Pra área de TI E não podia faltar Conteúdo gratuito Pra você aprender inglês Então clica aí no card, né? Aliás, clica no link fixado aí Pra você conferir tanto a English Bay Quanto o grupo lá de estudos Da AWS Pra certificação E clica no card aqui Pra você ver a próxima Próximo tópico da certificação aí Que eu vou comentar com vocês Aqui nesses meus estudos, né? Tá chegando o dia de fazer a prova, velho Hoje é dia 21 Eu tenho 9, 10 dias aí Pra esses estudos Pra eu tirar a certificação Será que eu vou conseguir? Espero que sim Pra você ver